Olha só gente, muitos acidentes acontecem por imprudência ou até mesmo por falta de manutenção no carro. Tem gente aí que não dá a mínima para o carro e só realmente procura a oficina, por exemplo, quando o carro para, trava ali, não vai mais para frente, não vai mais para trás e a pessoa procura o mecânico. Então a partir de hoje a gente ajuda você a entender melhor o funcionamento do seu carro. De uma maneira bem simples, bem didática, nós vamos mostrar para você os cuidados que você deve ter. É o quadro Na Oficina com a Jéssica Tábuas. Oi pessoal, tudo bem? A partir de hoje, toda quinta-feira, estaremos juntinhos aqui na oficina. E eu escolhi dessa vez um tema bem importante para a estreia do nosso quadro, viu? Os freios. Será que os motoristas sabem da utilidade desse sistema no carro? Bom, nós fomos às ruas para descobrir. Dá uma olhadinha só aqui comigo. Ele faz com que eu diminua a velocidade no momento necessário e possa evitar até um choque no veículo dianteiro. Para parar, para diminuir a velocidade, para não causar acidente. Total segurança, né? Para frear o carro. Só isso. E tem muita gente enganada ao pensar que o freio faz com que o carro pare, evitando assim acidentes e batidas, viu? Mas, na verdade, ele tem como principal função desacelerar o veículo e não parar. E não é só isso não, viu? Dependendo do carro, o tipo de freio pode variar também. Mas ele é feito basicamente disso, viu? Que a gente tá vendo de pastilhas e discos, itens essenciais para o funcionamento do sistema. E se você tem o hábito de pisar sempre bruscamente no freio, tá na hora de repensar a forma como dirige, viu? E o especialista do Na Oficina te explica o porquê. Com certeza. A maneira de dirigir de cada condutor altera muito a forma como vai se desgastar o seu sistema de freio. O ideal não é que você freie pisando repentinamente várias vezes no pedal. E nem que você freie de uma forma brusca. O ideal é que você pise e de forma contínua empurre o pedal até o final. Bom, o legal é que o freio avisa que tem algo de errado, viu? Tem alguns barulhos, chiadinhos, que mostram que é preciso ficar ainda mais atento. Até quando você pisa no pedal, dá pra perceber. Mas o ideal mesmo, gente, é que a revisão dos freios seja feita a cada 5 mil quilômetros rodados. O que muita gente, infelizmente, não anda fazendo. Faz quanto tempo que o senhor não manda o freio do carro pra dar uma manutenção? É, já faz uns seis meses. Já faz um tempinho. Na hora de levar, já? Ah, creio que sim. Mais ou menos um ano já. Dessa parte, é pra mais. E outra dica importante é que a manutenção deve ser feita, inclusive, quando o carro fica aí paradão na sua garagem. Na verdade, o veículo não foi feito pra ficar parado. Sempre que um carro mantiver um certo tempo parado, é bom você passar num especialista, pedir pra ele dar uma revisão no sistema de freio. Muitas vezes o freio pode oxidar, às vezes pela ação do tempo. Quando o sistema já não tem mais utilidade, ele fica desta forma. Olha só aqui comigo no telão a diferença das partilhas e dos discos novos com os desgastados. Dá até medo, né, gente? Por isso, compensa mais você levar o seu carro pra oficina, esperar de meia até uma hora pro concerto ser feito, do que arriscar a própria vida. E se você está preocupado com o valor dessa troca, você vai acabar se surpreendendo, viu? A troca dessas peças fica baratinha. Como as pastilhas e os discos variam de um carro pro outro, hoje o preço pra um carro popular sai em média aí de 40, 50 reais no jogo de pastilha. E o par de discos gira em torno aí de 80 a 100 reais. O preço, mais ou menos, da mão de obra, tudo depende também do modelo do veículo. Pode ser cobrado desde 50 até chegar a uns 200 reais, variando de modelo e de cada segmento automotivo. Ó, e lá no nosso portal, o Lucas traz algumas informações a mais pra você, viu? É o SBTinterior.com. Aqui, você fica sempre bem com o seu carro. Semana que vem eu tô de volta.